Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer para nós uma maria mole. Aqui eu tenho dois sachês de maria mole sabor de coco e mais um sachê de gelatina sem sabor vermelho. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar refinado e aqui eu tenho 200 gramas de coco ralado. Agora aqui eu vou colocar a gelatina nesse pote da batedeira e vou dissolver com água fervendo. Aqui nós temos 400 ml de água fervendo, então vamos dissolver aqui a gelatina, que é o pozinho da maria mole e vamos dissolver bem mesmo aqui. E nós vamos bater na velocidade alta da batedeira até virar um suspiro, mas eu vou colocar o açúcar também. Espera um pouco que tem que dissolver bem aqui. Vamos ver como está. Agora eu vou colocar o açúcar e nós vamos bater até virar um suspiro. Então, agora nós vamos bater até virar maria mole, né? Que fica a ponto de suspiro. Mais uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem bater, vocês jogam um pano por cima da batedeira para não fazer, não espirrar, para tudo quanto é lado, né? Então, eu não vou nem poder mostrar agora, porque senão vai fazer espirro, vai espirrar tudo e vai fazer uma bagunça. Então, pessoal, olha, eu deixei bater por 20 minutos. Olha como que ficou a consistência da nossa maria mole, ó. Entendeu? Agora, eu vou passar ela para uma forma. Aqui eu tenho uma forma untada com margarina. Vou salpicar coco ralado aqui, ó. Que aí, na hora da gente cortar, não vai grudar, né? Então, eu vou colocar aqui. Bastante coco ralado. Assim. Agora, eu vou colocar a nossa maria mole aqui. E vou colocar para gelar durante mais ou menos uma hora. E depois eu vou cortar ela. Olha que delícia, gente. Que coisa mais linda que fica. Essa massa de maria mole. Ela está cor de rosa, assim, porque eu coloquei, né? A gelatina sem sabor, cor de rosa, né? Olha que delícia. Coisa linda. Eu vou colocar na geladeira, tá? Para gelar por uma hora. Até ela ficar durinha no ponto de eu cortar ela. Tá bom? Aí, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Agora, a nossa maria mole já gelou. Agora, eu vou cortar ela. Cortar. Mas antes, eu vou jogar um pouco de coco aqui por cima. Vou cortar. Antes de eu cortar, eu vou jogar o coco aqui. Porque aí ela não gruda na hora da gente tirar, sabe? Eu vou cortar. Cortar uns pedacinhos. Gente, dá um like. Se inscreve no canal. Para vocês que ainda não são inscritos, se inscreve. Compartilha a receitinha. Ativa o sininho para receber novas notificações. Essa receita é uma delícia. Vocês vão gostar. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, eu vou tirar elas aqui. E vou colocar aqui, ó. No coco ralado, ó. Tá no coco ralado. E aí, eu vou colocar num prato. Tá vendo? Elas ficam uma delícia. Elas não grudam, não. Elas estão firmes. Bem, ó. Bem bonitas mesmo. Ó. Fofinha. Faz aí, gente. Tá bom? Faz a receitinha. Compartilha. Se inscreve no canal. Daqui a pouco eu mostro a finalização dela. Olha a nossa Maria Mole. Dá uns 55 pedaços de Maria Mole. Né? Dá até para você servir numa festinha. No fim de semana chega uma visita. Não tem sobremesa. Vocês fazem a Maria Mole de sobremesa. Né? Gente. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.